Devocional Pão Diário 17, Ministério RBC, dia 14 de agosto. Tudo valerá a pena. Leitura Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 16. Versículo base, Hebreus 11, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Perguntávamos-nos por que uma amiga nossa viajava constantemente para a Tasmânia. Recentemente, ela nos convidou para irmos com ela. Saímos do aeroporto, passamos por uma ponte, pela cidade e subúrbios. Nada espetacular. E continuamos a viagem. Após algumas voltas que nos levaram lenta e diretamente até o topo, vimos o contorno da costa, ainda assim, uma vista bem comum. Mas ao subir a estradinha íngreme e chegar ao destino, o panorama espetacular da cidade ficou nítido. Até mesmo, a ponte que passáramos e que parecera tão sombria, agora parecia belíssima. Agora sabíamos a razão dela viajar para lá com frequência. As vidas dos pioneiros da fé, registradas no livro de Hebreus, capítulo 11, tinham também suas voltas difíceis e situações monótonas. Mas eles continuaram e não deram meia volta. Qual era o destino? De acordo com o versículo 10, o céu, a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Esther Kherr Rushetoy escreveu sobre a nossa jornada até o céu, em seu hino, Valerá a Pena. Valerá a Pena, quando virmos Jesus. As lutas da vida aparecerão pequenas quando virmos Cristo. Um vislumbre de seu belo rosto apagará toda a dor. Corra a corrida bravamente até ver Cristo. Hoje, se sua vida está normal ou difícil, continue tentando. Ao fim da jornada, você verá um incrível lugar que Deus preparou para nós e terá valido a pena. As alegrias do céu compensarão as dificuldades da terra.